Olá, amigo do Quatro Patas! Estamos aqui mais uma vez para falar dessa vez de cuidado com os filhotinhos. Vou falar do básico, como se eles estivessem nascendo na sua casa, mas também vocês podem usar para o animalzinho que foi comprado e chegou mais velho. Então o animal nasceu, inicialmente não tem que suplementar com nada o bebê. A mamãe cuida dele amamentando e ela mesmo limpa as fezes e tudo mais. Com 15 dias já é indicado fazer a primeira vermifugação tanto dos bebês quanto da mãe, todo mundo no mesmo dia. E repete essa vermifugação com 30 dias. Com 30 dias também você já entra com o suplemento alimentar para o nenê deixar a mamãe em paz, parar de mamar e começar a se alimentar com uma raçãozinha que é úmida. Inicialmente ela é uma papinha. E com 45 dias, quando começar a nascer os dentinhos, você já pode dar raçãozinhos grãos de filhotes que são pequenininhos e aí ele vai parar de mamar e vai comer só a ração. Nesse momento ele vai ser encaminhado para a doação, vai ser vendido, aí depende do que você pretende. Assim como nesse momento, se você estiver comprando, vai ser quando vai chegar para você com 45 dias. A partir daí já pode ser feita a primeira dose da vacina V10 e com o passar do tempo as outras vacinas. V10, raiva, leptospirose, diária, cada uma tem a sua data para ser feita e o seu veterinário vai te informar. Tá certo? A alimentação de filhote é até um ano e depois você passa para a de adulto, certo? Até a próxima, gente. Espero ter ajudado um pouquinho. Falei muito certo, né? Não se esqueçam de compartilhar, curtir e assinar o canal. Nossa, eu falei certo, certo, certo. Para de gravar. Homem chato. Ele faz de propósito, né? Homem chato. Tchau, gente. Tchau, gente. Umる